Vamos precisar de 1 kg de soda, soda 99% de pureza 1 litro de água a temperatura ambiente para dissolver a soda 200 ml de detergente estou usando aqui o neutro, mas pode usar qualquer um, qualquer marca e 200 ml de amaciante de roupa estou usando aqui o amaciante caseiro também e 6 litros de óleo usado então vamos misturar a soda já dissolvida ao óleo você pode misturando a soda e batendo acrescentar o detergente e o amaciante e vamos batendo até dar o ponto de ser colocado na forma pode ser usado um pedaço de madeira ou um misturador de argamassa que a gente compra em depósito de construção e adapta ele a uma furadeira vai vir mais rápido aí o nosso sabão já está engrossando aí uns 10 minutos é o suficiente para para ele dar ponto e a gente colocar na forma aí pessoal, assim que der o ponto começar a perceber que está dando uma nata por cima do sabão já é o ponto de ser colocado na forma então vamos virar esse sabão endurece rapidinho mas no mínimo é umas 3 horas olha como ficou o nosso sabão e todo o nosso sabão ele ficou muito sequinho se quiserem fazer o sabão em pó o ponto dele está ótimo para preparar o sabão em pó agora nós vamos passar essas barras pelo ralador nosso sabão já está bem sequinho aí se quiserem ele mais fininho pode ir quebrando mais assim com a mão mesmo ou então se preferirem pode bater no liquidificador para ele ficar bem fininho mas não tem necessidade e agora vamos misturar um copo de 200 ml a medida de bicarbonato aí pessoal olha com a mão mesmo a gente já vai quebrando os pedacinhos que ainda tem o nosso sabão fica fininho olha ele bem sequinho pessoal o sabão já pronto para dar aquele cheirinho bom no sabão em pó pode ralar um sabão aqui eu tenho um sabonete gosto muito desse palmolive que é bem cheirosinho de 150 gramas a gente pode ralar no meio desse sabão em pó para ficar um cheirinho bom aí pode ralar ou nesse nesse ralador aqui fino ou nesse aqui tá aí pode usar o sabonete da mesma cor o sabonete da mesma cor e aí vamos lá vamos lá Ralou todo o sabonete? Aqui ó, olha o tanto que deu Aí é só misturar o sabonete nesse sabão Pessoal, fica um sabão em pó muito bom Super cheiroso Não fica com aquele cheiro de ranço, né? Que é a morrinha E rende bastante 6 litros de óleo usado, que é o óleo que ia pro lixo Olha o monte de sabão que nós fizemos Aí misturou Agora é só colocar nas embalagens Olha que maravilha Ele pode separar O quilo Né? Ou então 500 500 gramas Não sei como vai ser usado Como vai ser vendido, né? Ou então mesmo pra guardar Né? Se a gente fizer pro uso Como eu faço Pra uso E aí a gente Vai pesando De um quilo Pessoal, já coloquei o sabão em pó nas embalagens Coloquei um quilo Em cada sacolinho O rendimento desse sabão em pó Foi 5 quilos e 800 gramas de sabão em pó Essa sacolinha, essas 5, eu coloquei um quilo E nessa aqui, 800 Então somando total de 5 quilos e 800 gramas de sabão em pó Esse é o rendimento Com 6 litros de óleo usado Aí pessoal, já embaladinho 5 quilos e 800 de sabão em pó Agora nós vamos testar a espuma Vamos testar nessa bacia mesmo Que foi preparada Olha só Espuma bastante esse sabão caseiro Fica ótimo Ótimo Na limpeza da casa Banheiros Limpeza de pano de prato Aquelas roupas mais imundas Pessoal, ótimo Principalmente Uniforme de mecânico Que agarra aquele sujo Né? É ótimo pra clarear Em sabor Quaro um pouquinho A roupa fica limpinha Pan de prato Alveja Então pessoal É isso aí Fica mais Esse vídeo Hoje Sabão em pó caseiro Que o resultado Maravilhoso Para o nosso canal E até a próxima Se Deus quiser Espero que tenham gostado Até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus